Então, esse é o meu... o meu mapa. O nome dele é Rubbermaid. É uma marca aqui dos Estados Unidos. E embaixo ele é de velcro. Ele tem um pad assim, né? E ele é de velcro. Tá? Ele é de velcro. Então, como eu faço pra dar uma limpadinha no piso, eu pego essa garrafinha que ela tem, essa tapinha pra serrar, pra fechar. E aqui dentro eu coloquei o meu desinfetante, coloquei vinagre, um pouquinho de, umas gostinhas de sabão de detergente neutro, tá? Essa água tá quente. O que que eu faço? Eu deixo ela fechada aqui. Pra manter o calor, pra não esfriar. Porque a água quente, ela ajuda a tirar a gordura, amolecer qualquer coisinha que tiver grudado no chão. O certo é fazer com um borrifador, só que eu não tenho agora um, que o meu estragou. Eu vou jogar um pouquinho dessa água quente e vou mapear. Tá? E vou mapeando. É muito prático, gente. Só que é ruim de eu filmar. Não consigo colocar pressão aqui. Limpar e filmar, mas a ideia é maravilhosa. Olha só. Esse rodo aqui, esse mapa, ele tem essa bola aqui. Que quando a gente tá limpando, ele dá um descanso pra mão. A gente firma bem, ó. Ele não escapa. Ele tem uma borracha. Ele é muito bom. E olha só como ele, como ele, como o rodo esse, ele vira, ó. Tá vendo? Ele vira nos cantos, ele limpa bem nos cantos. Ó. Ele dobra, tá vendo? Ele dobra a microfibra quando vai nos cantos. É ótimo, ótimo. Maravilhoso esse mapa, esse rodo.